Olá vereadora Ioana Alves, meu nome é Lourivaldo Delfino, vampiro da rede, o guardião das ruas. Solistamos ao seu gabinete que melhore aqui na rua Vitor Tomo Marçorosa, queremos calçada e asfalto, e na rua F queremos calçada e asfalto. Sabe qual foi a resposta do seu gabinete? Nenhuma. Estamos agora enviando esse documento ao Ministério Público para que cobre vossa excelência. Queremos melhoria do bairro. Pela proteção da fé, pela força da lei.